Ninguém acredita que eu cozinho sem massa! Uma receita de torta de carne rápida e deliciosa! Vou começar a nossa receita cortando um pão em fatias. Me conta aí se você já fez torta de carne na sua casa? Adoraria conhecer a sua receita! Agora eu vou untar uma frigideira com manteiga, mas pode ser óleo se você quiser. Em uma tigela eu vou adicionar 150 ml de leite, vou molhar as fatias do pão no leite e colocar na frigideira. E antes que eu me esqueça, me conta aí de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço! O abraço de hoje vai para Giza Fiuza, de Feira de Santana, Bahia. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Agora vou picar meia cebola. Em 350 gramas de carne moída vou adicionar sal, pimenta do reino, a cebola picada e com as mãos vou misturar bem. Com o auxílio de uma colher eu vou pegar uma porção de carne e adicionar em cima da fatia de pão. Vou fazendo isso até finalizar o processo. Gente, essa receita é muito fácil e fica uma delícia! Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Agora em uma tigela vou adicionar 4 ovos, sal, 100 ml de leite e vou misturar tudo muito bem. Essa mistura eu vou transferir para dentro da frigideira e levarei ao forno a 180 graus por 35 a 40 minutos. Por fim, vou adicionar mussarela por cima e deixar mais 5 minutos no forno. E está pronta a nossa torta de carne! Olha que prática e que deliciosa que ficou! Eu espero que você tenha gostado! Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui! Eu te vejo no próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus